Bom dia, meus amados. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu faço um stories assim, um vídeo, sem meu anjo. Sabe o que o povo fala? Cadê o anjo? Cadê o anjo? Gente, eu acho que quem faz fama não é eu, não. Eu acho que é meu marido. Porque o povo fica perguntando, cadê o anjo aqui, meu anjo? Meu anjo tá aí. O anjo tá aí novinho, ó. Cabelinho preto, na régua. Pensando um homem que tá, ganhou 10 anos, mais novo foi meu anjo, viu, gente? Vou falar uma coisa pra vocês. Deu certo 100%. Esse aqui, ele recebeu um milagre. Pensa. Esse só não é assim, gente. Se ele for mexer com qualquer coisa, ele sempre, ele exagera um pouco nas coisas. Se ele for mexer, fazer o andrado, fazer alguma coisa, qualquer coisa que ele for fazer, ele é desagerado. Ele é desagerado. Pensa. Tudo. Se eu falar assim, amor, eu quero que você compre um quilo de carne. Ele vai entrar 100 quilos. Eu falo, não pedi essa quantidade. Eu quero um quilo. Aqui, ele é desagerado.